A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRANCE Varavai se estrusci, Varavai ora metrushino E truncita maria logo, e truncita e rargo Então as vocês que podem me arrumar o reto Eu estou lindendo do dom da voz Com a lei e sempre na estrepa, e sempre para na estrepa Varavai, varavai se estrusci, Varavai ora metrushino E truncita maria logo, e truncita e rargo E meu sonho depois do que fica�� E o que? E tem tudo pra nós, e se paga, não é da treta 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 E se para nascer da casa Falvão, não vai ser fruque Falvão, não vai ser fruque No vem, não se dá para eu robo Sem fruque, não vai robo E eu estou, eu estou, eu estou, eu estou Eu estou, eu estou, eu estou Falvão, não vai ser fruque E se para nascer da casa E se para nascer da casa